Dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui na cidade de Coromandel, para celebrar esta data e debater esse tema aqui no nosso município, desde a última segunda-feira, estão sendo realizadas diversas atividades para tratar do assunto. As ações estão sendo desenvolvidas para os funcionários públicos aqui da cidade de Coromandel e também para toda a população em geral, em praças, no centro da cidade e também em instituições escolares. A semana começou com a reunião do CODEMA, onde a gente abrange todos os temas ambientais, do licenciamento ambiental. Na terça-feira, a gente fez o plantio das mudas, lá no bairro Brasilzinho, que é um projeto que a gente já vem há um tempo trabalhando para fazer esse plantio. E a gente escolheu um bairro carente, que também vai ser beneficiado com o IPTU Verde. Na quarta-feira, da programação, foi feito nas escolas o trabalho das composteiras do miocário com as crianças das escolas. Na quinta-feira, a gente fez a panfletagem, que consta sobre as queimadas, sobre a coleta seletiva, nos sinaleiros. E hoje a gente está nesse evento aqui, falando com as palestras, explicando sobre o IPTU Verde, sobre a coleta seletiva e abrangendo os demais temas. A gente fecha a semana do meio ambiente e, dentre as ações que nós preconizamos e adotamos e pedimos à população para que sejam feitas, A gente tem a coleta seletiva, a separação de materiais recicláveis, que traz um benefício grande à população. A gente entrou, nas últimas semanas, nas palestras com o tema educação ambiental, pedindo para que as crianças informem aos pais, que eu acho que é a melhor forma de se colocar a educação ambiental. A instalação de composteiras nas casas, reduzindo material orgânico dentro do lixo. E, por fim, o que coroa isso tudo, o IPTU Verde, que são um compilado de ações, são sete ações que podem ser feitas nas casas. Essas casas vão procurar a gestão do agronegócio meio ambiente. Nós vamos fazer a vistoria em cada casa e isso vai ser convertido em desconto, podendo chegar até 40% de desconto no IPTU para o próximo ano já. A limpeza de quintais, a coleta seletiva e o trabalho conjunto entre os setores de endemias e a população em geral têm contribuído muito para a preservação do meio ambiente e também da saúde pública dos coromandelenses. Essa semana estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente e nós do setor de endemias fomos convidados a estar divulgando um pouco do nosso trabalho, porque nós, do setor de endemias, também fazemos a vigilância ambiental, que são condições no meio ambiente que podem afetar a saúde pública. E entre essas condições está a questão do lixo, o lixo que é um grande problema de saúde pública, pois atrai roedores, atrai insetos, atrai animais peçonhentos e gera o problema da dengue. Então nós do setor de endemias temos uma parceria com o setor do meio ambiente da prefeitura em que os agentes de endemias passam de casa em casa divulgando a coleta seletiva, explicando para o morador o que é reciclável, o que não é reciclável, a maneira que ele vai armazenar esse lixo e a maneira que ele vai colocar para o descarte, para o caminhão do lixo ou para o caminhão da coleta seletiva estar recolhendo. Quando a gente fala dessa parceria entre vocês e principalmente a população de Coromandel, porque não é um trabalho só da população, nem só de vocês, acho que mais da população do que de vocês, né? Porque a população efetivamente tem que cuidar do seu quintal, tem que cuidar da sua residência. Como é que está sendo essa receptividade? E esse trabalho também feito pelos coromandelenses de receber vocês e de acolher a população e de cuidar também do seu quintal, dos materiais que são reciclados, que não são, que podem juntar água, que não podem. Então, Clarice, o dever de cuidar do quintal, de cuidar da dengue-se, ela é um dever de todos, principalmente da população. Então, assim, na maioria das vezes a população sempre recebe bem, ouve o agente, mas temos alguns casos em que a pessoa, ela é bem, como que eu posso falar, ela é bem resistente a receber orientações do agente, a fazer o que o agente de endemias indica. Então, assim, nesses casos complica porque uma pessoa não fazendo pode afetar a saúde coletiva. Então, uma pessoa que ficar sem limpar seu quintal, que ficar sem limpar seu lote, pode afetar toda a saúde coletiva ali da comunidade. Uma parceria entre a Prefeitura de Coromandel e uma empresa também trará mais benefícios para os coromandelenses e economia para a população em geral. Hoje, a cidade receberá a visita de uma empresa que poderá fechar uma parceria com o município para trazer benefícios relacionados à produção da energia fotovoltaica. Então, esse final de semana, eu estive numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, fica lá no sul de Minas, onde eu passei muito frio, porque lá faz frio pra caramba, e eu visitei lá uma empresa que é uma empresa importantíssima, com capital japonês, e essa empresa está procurando um local para instalar uma usina fotovoltaica. É usina de painéis solares, produz energia. Normalmente, entrega-se para a CEMIG, porque a CEMIG tem o monopólio da energia no estado de Minas. Mas eles estão procurando um local e eu coloquei Coromandel à disposição dessa empresa. Eles estão vindo hoje para visitar a cidade, eu vou lá recebê-los. O Fernando está em Belo Horizonte, mas vai chegar para receber essa empresa também. É uma empresa muito importante, porque vai montar uma usina fotovoltaica de 6 megas. Os prédios da prefeitura precisam de 1 mega, com pronto-socorro, hospitais, escolas, então é muita energia. Isso dá uma economia gigantesca para o município, uma economia gigantesca para o contribuinte coromandelense, melhor dizendo. Então, nós vamos receber muito bem essa empresa, espero que elas optem por vir para Coromandel. Eu falei que aqui nós temos um diferencial mercadológico, que é principalmente a insolação. Nós temos 6 meses de sol por ano, de forma ininterrupta. É muito melhor do que o sul de Minas. Esse é o grande diferencial mercadológico. Além de tudo, eu falei para eles também que as meninas aqui são muito mais bonitas que as meninas do sul de Minas. Vamos ver se a gente consegue atrair essa empresa para cá. Se conseguirmos, vai ser um sucesso muito grande.